E o capítulo de hoje, tipo aliena moça, a Glória vai encontrar outro objeto de uma mulher na casa e vai questionar o Roger. Quem veio aqui no meu apartamento? O Pinóquio vai fugir da Ruth Goulart e tem dificuldades para voltar para casa. Cada aluno, cada filho vai fazer um discurso do palco sobre o resumo do dia da família. Luca Tube fica de papinho com Celeste e eles trocam o telefone. Dona Branca pede para André conversar com Antônio sobre pilotar a moto. E Poliana vai dizer para o pai que gosta do Eric. Chateada com a resposta de Otto, Poliana pede para ir dormir na casa da tia Luísa. Lá na casa da tia Luísa, a Poliana vai fazer uma chamada de vídeo para o Eric. Eles conversam sobre a família. Chloe vai falar para o seu irmão Pedro, que viu conhecer um novo menino na escola Ruth Goulart. E a Celeste vai seguir uma nova pista da sua mãe. Tem amigos que pagam Starbucks para você quando você mais precisa, Ju. Adoro. Os dois com café aqui. Maravilha. Amo. 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 Amo.